Meu coração chorou, meu coração chorou Meu coração chorou, meu coração chorou Meu coração chorou, meu coração chorou Vem, 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 vem Vem ver quem chegou É um vilão rosa Com muito amor Vem, vem, vem 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 Cuidado! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem!